Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David e vamos gravar mais um vídeo de Red Dead Redemption Online. Já quero aqui agradecer a participação do Fernando, do Alemão e do Kio nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa seu like e não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E vamos para o vídeo porque essa dica aqui está demais. Para fazer esse método aqui pessoal, é semelhante ao outro, você vai precisar de pelo menos um amigo que vai ter que entrar no jogo de pôquer. No meu caso aqui eu estou com mais pessoas, estou com o Alemão, com o Kio, com o Fernando. Estou numa sessão pública aqui com o Fernando e com o Kio que estão aqui perto de mim no vídeo. E o Fernando já está indo lá para o pôquer. Se você tiver apenas um amigo, encontre alguém na comunidade ou algum amigo jogando que você possa dar joy. Bom, no meu caso aqui estou em party, então vou entrar na party e vou dar duplo click no botão PS para criar aqui um atalho com a party. No meu caso aqui vai ser um pouquinho mais fácil porque eu já tenho amigos aqui para seguir. Então o Fernando está no pôquer e eu estou aqui em sessão com o Kio e com o Alemão. Eu vou dar joy no Alemão e no Fernando. Bom, o Fernando, ele está lá no pôquer e ele vai me mandar um convite. Agora vamos ver aqui a parte do Fernando entrando no pôquer. O seu amigo vai precisar entrar em um bar e organizar uma partida privada de pôquer. Você entra aqui no pôquer, aperta o quadrado e segura, espera carregar e você vai iniciar uma partida privada de pôquer. Bom, o Fernando está entrando no pôquer, vamos esperar carregar o jogo dele e continuaremos falando no vídeo. Agora o amigo vai dar seta para a esquerda, vai ali em jogadores, vai te encontrar e vai te convidar para o pôquer. Para que o amigo possa te convidar aqui, você precisa estar online, fica aí com o perfil online. Ele vai te achar aqui em amigos ou em comando e vai te convidar para a sessão dele. No caso, a sessão de pôquer, que é uma sessão privada. Ele me encontrou ali e ele vai me mandar um convite. Ele me mandou o convite, já deixei preparada a parte da party, duplo clique no botão PS, está tudo certinho já. Agora eu vou aceitar o convite dele e a hora que dar o flash, vou dar duplo clique no botão PS e vou seguir o alemão que está comido aqui na sessão pública. Você vai receber essa tela de alerta, você confirma e pronto. Vocês viram ali que o alemão sumiu do meu lado ali, estou sozinho na sessão. Agora vocês vão ver que eu estou parecendo que eu estou lá junto com o Fernando, mas na verdade eu estou aqui na sessão sozinho. E o Fernando, ele não consegue me seguir. Vou mostrar mais à frente no vídeo aqui que a minha sessão está privada. Tanto o alemão, o Kiel e o Fernando só conseguem entrar aqui se eu mandar um convite para eles. Se eu não mandar um convite, a sessão fica fechada. Agora o Fernando já pode sair do pôquer. Ele vai sair lá, vocês estão vendo aquela areia ali pequenininha, ele está saindo agora. Vou esperar ele sair totalmente ali do pôquer. E ele vai mostrar para vocês aí que ele não vai conseguir entrar mais na minha sessão. A sessão agora está bugada e privada. É uma sessão pessoal bem melhor do que aquela sessão bugada que fazíamos com a série limitada lá, ou com série de conflitos, essas coisas. Notem agora que o Fernando vai tentar dar joy em mim ali, pela parte de amigos. E ele vai clicar no meu nome e veja que entrar na sessão está desmarcado. Ele não consegue dar joy por ali. Isso aqui foi só para mostrar para vocês que a sessão está realmente fechada. Agora reparem na direita do vídeo que eu vou ativar o bando novamente. Dá uma olhada ali que vai aparecer lá. Los Peotes foi ativado. E o Fernando vai tentar se juntar pelo bando. Fica vendo, os Peotes, ele vai tentar entrar no bando novamente. Quando você faz isso na sessão normal, você entra na sessão. E quando você faz essa sessão bugada, dá uma olhada que acontece. Aparece essa mensagem aqui. Não foi possível entrar, a sessão é privada e você precisa ser convidado. Que demais, né pessoal? Dica excelente aí. Deixa aquele like bacana aí, que esse bug aqui vale a pena. Bom pessoal, agora já convidei o Fernando, ele já vai entrar na sessão. Olha lá, o Fernando entrou ali. E agora nós estamos aqui, eu, ele, o Kio e o Alemão. Todos juntos na sessão, convidei todos eles. E ninguém consegue entrar, pessoal. Aqui você nem precisa ficar escondido jogando o astral para ninguém seguir. Porque ninguém vai conseguir seguir vocês. Ao menos que você convide para a sessão. Esse glitch também funciona com missões do modo história, pessoal. Então você também pode entrar lá na sessão do modo história. A única diferença é que o único método para ficar privado é no poker. Então o poker é a melhor opção para você bugar essa sessão. Pessoal, o vídeo era esse. Uma dica aí muito bacana para você. Principalmente, pessoal, quando tiver aquele desafio diário aí de você encontrar gangue, de você encontrar resgate, pessoas necessitadas. Vocês vão ver a facilidade que é quando você está nessa sessão burrada aqui. Animais, então, pessoal. Vocês nem imaginam o tanto de animal que aparece. Pessoal, vale muito o seu like nesse vídeo aqui. Então, sente o dedo no like aí. Muito obrigado por ter assistido. Agradeço aqui a participação do Fernando, do Kio e do Alemão. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fique com Deus.